É meu vestido, é meu vestido, é meu vestido, é meu vestido, é meu vestido! A celebridade Maria Eduarda está em referência no universo fashion paulista, usará o vestido pássaro das plumas de cristal na recepção ao príncipe saudita, reservado a grandes empresários e membros da alta sociedade paulistana, na recepção do príncipe saudita! Ai, ai, eu vou morrer! Não, eu vou é matar! A alta sociedade vai do suicídio ao assassinato num piscar de olhos. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Olha que absurdo! Esse vestido é absurdamente lindo e essa Maria Eduarda Stein é absurdamente deslumbrante! Deslumbrante o que, Geraldo? Deslumbrante é a Dona Gigi? Ah, sim! Dona Gigi, a senhora senta, por favor, senta aqui no Gigi! Senta, senta, senta! A senhora tem toda razão de ficar nervosa! A senhora tem razão de ficar uma arara! Não, uma arara é pouco! A senhora tem o direito de ficar uma arara, uma onça, uma jacuatirica, a senhora pode ficar a fauna brasileira inteira de uma vez só! Pra não pagar mico, puxa saco de salão já tem todo o zoológico na ponta da língua! Isso é mentira! Isso aqui é mentira! Isso aqui é roubo! Porque o vestido pássaro das plumas de cristal foi criado pra mim! Uma exclusividade! Exclusividade! Cadê a ética? Cadê a ética? A gente chama a ética, pelo amor de Deus! A gente quer falar com a ética! Chama meu motorista! Tira esse negócio! Tira essa coisa do meu cabelo! Tira esse negócio 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 do meu cabelo! Não deu pra pensar em mais nada, porque a cabeça de Gigi tava um rolo só! Femenosa, aê! Essa femenosa, aê! Na alta costura, a exclusividade do modelo é tudo! Uma granfina topa até dividir o marido com duas ou três sirigaitas! Mas o modelito mais chique da grife tem morta! Vai se preparando pra voltar pra Botugato, Joseph La Roche! E pode pedir um de volta que ele tenha um empreguinho nessa pataria cafona do teu padrinho! Porque os teus Gigi estilista famosos estão contados! Isso eu tô entendendo, Gigi querida! Ah, não tá entendendo, não? Quer dizer que agora, além de mau caráter, você também ficou burro, hein, Joseph La Roche? Ou será que se eu te chamar pelo seu nome verdadeiro, você fica mais inteligente? Cê tá roxa? Shhh! Olha só! Mas eu não tenho culpa, Gigi querida! E para de me chamar assim porque meu nome não é Gigi querida! Eu vou te arruinar! Eu não, porque eu sou uma dama! Agora o meu marido vai te arruinar porque meu marido tem muito dinheiro! E quem tem muito dinheiro tem muito poder! E quem tem muito poder pode tudo! Inclusive arruinar você que é isso que meu marido vai fazer? Te arruinar! Já te expliquei, Gigi querida! Ai, desculpa, desculpa! Mas eu já te expliquei, Gigi, que esses desenhos só podem ter sido roubados! Eu não tenho absolutamente culpa nenhuma! Mas com o dinheiro que eu gasto com as suas roupas, você tinha que ter inteligência de guerra americana pra fazer a segurança dessa lojinha aqui! Eu paguei 85 mil reais pelo vestido! Você acha que eu paguei porque eu sou burra? Não! Porque eu sei que você não gastou nem 5 pra fazer! Agora os outros 80 mil eu paguei pela exclusividade! Exclusividade! Você sabe o que significa exclusividade? Ai, ela é mentira, Gigi! Gigi, você me conhece! Você é uma ótima cliente! Não, não, na verdade você é uma das nossas melhores clientes! Não, você é a melhor, você é a melhor cliente! Agora, você acha então que eu poderia vender um modelo exclusivo pra duas pessoas ao mesmo tempo? Ainda mais duas mulheres do gabarito de Gigi Ramon e Maria Eduarda Stein? São duas mulheres maravilhosas! Não, quer dizer, ela nem é tão maravilhosa assim não! Mas você é Gigi! Então, impeça Maria Eduarda Stein de usar esse vestido hoje à noite! Mas você conhece Maria Eduarda Stein? Você acredita mesmo que ela vai me escutar? Quem tá falando escutar, consiga um mandato judicial imediatamente! Mandato judicial leva tempo! Então usa força, meu amigo! Suborno! Um suborno leva menos tempo agora! O menos tempo é mais tempo que a gente precisa, hein? Zé da Rocha, você é um frouxo! Adeus! Até breve, Gisleiro dos Almos! Até breve, Gisleiro dos Almos! Tchau!